E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Charlotte! O que aconteceu? Você tem uma voz muito parecida com a da minha amiga. Ah, sério? Minha voz muda um pouco quando estou nervosa. Quem é você e como é que você sabe meu nome? É que eu sou amiga de um amigo seu. Ele já me falou de você uma vez. Ah, entendi. Mas então, por que está com essa cara? É porque eu sou patética. Tenho que tomar mais cuidado com meu tol de voz. Ficar forçando a voz o tempo todo é difícil. Recusei outro cliente. Não consigo matar alguém que não fez nada. Desse jeito não vou conseguir pagar o tratamento da mamãe e nem me manter. Olha, parece que não sou só eu que está ocupando o lugar no corredor agora. Na verdade, é só você que faz isso. Deve ser porque é um grande idiota. Achei que nós tínhamos parado com essas brigas. Ah, não. A gente não parou e a gente nem vai. Porque eu odeio você, William. Que bom, porque eu também odeio você. Ah, que bom. Eu fico muito feliz. Eu queria nunca mais precisar olhar para sua cara. Ela me dá nojo. Aí, garotinha. Passa a bola para cá. Desculpa, mas eu já estou usando. Eu disse para você me dar a porcaria da bola. O que está acontecendo aqui? A sua namoradinha tropeçou e caiu. Ah, Reni. Ela fez alguma coisa? Vamos, Reni. Responde ele. Se machuca ela, eu acabo com você. Amiga, está tudo bem? Está tudo bem, sim. Por quê? Por nada. E eu pensei que você me contava tudo. Opa, foi mal. Eu não te vi aí. Meu celular. Você... Ainda lembra de mim? Eu voltei. Ué, quem é? Pera, mandou uma foto. Não, não pode ser. Não. Não. Você, por que empurrou a N? Eu não tenho tempo para você agora. Infelizmente, não podemos fazer nada. Pois tentamos localizar o chip, mas não conseguimos. Ele provavelmente jogou o chip fora depois de te mandar a mensagem. Mas, policial, eu estou correndo perigo. É só nos ligar, caso ele faça algo com você. Mas você é tarde demais. Está querendo ser presa, gritando assim com o policial? Me desculpa. Agora, se me der licença, eu estou no meu horário de comer. Ah, aí está você. Aonde nós vamos? O que você acha de ir para o parque de diversões? Claro! Eu amo parques! Ah, que bom! Então, bora lá. Onde você pensa que vai? Volta aqui! Valeu por hoje. Eu me diverti bastante. Eu que agradeço. Eu espero que possamos sair novamente. Claro! Qualquer hora. Vamos marcar. Beleza, então. Eu já vou indo. Ok, até. Droga, era para eu estragar o encontro. Mas eu acabei me divertindo. Você tem sorte de eu ser gente boa. Ele estava me esperando na frente da minha casa. Não tem ninguém lá. Mas ele estava lá, senhor policial. Não tem nenhuma câmera de segurança aqui perto. Então, não temos o que fazer. Você está histérica. Pode ter imaginado. Não, eu não imaginei. Ele estava lá. Eu já vou. Boa noite, senhorita. E aí? É você. Me desculpa, Sofia. Você vai me falar agora o que está acontecendo? É porque eu sinto falta da mamãe, eu ainda não me acostumei a morar sozinha. Miga, você deveria ter me dito antes. Eu tô aqui com você, tá bom? Ei, pode me dar licença aí. Não me machuca, por favor. Eu não vou. Se afasta de mim. Isso é sério, Charlotte, de novo? Me escuta aqui, a sua namorada caiu sozinha. Eu disse que se machucasse ela, eu iria acabar com você. Vai me bater? Vamos lá, eu quero ver, me bate. Não toca nela de novo. Pode ter certeza que eu tenho outras coisas pra me preocupar. Eu sei que você não teria coragem de me machucar. Ele parece mesmo gostar dela. Claro, ela é muito bonita. Você também é? Qual foi, cara? Só meninas entram aqui. E desde quando você é tão marrenta assim? Pera, nessa voz. Esse cenário não te parece familiar? Maldito, não se aproxima de mim! Ixi, quietinha. Você vai gostar, Tiaça. Idiota! Fizeram uma saída de emergência depois do que aconteceu! Volta aqui, Charlotte! Já bem que deu tudo certo na prova, né? William, me ajuda! Eu te imploro! O quê? Por que tá disso, Tia? Ele tá atrás de mim. Ele quem? Eu disse pra polícia, eu sabia que isso ia acontecer. William, não fica perto dela. Desculpa, Annie. Fica calmo. Eu tô aqui. Eu não vou sair daqui. Eu me sinto meio confuso. Parece até que eu tô apaixonado pelas duas. Mas eu acho que eu só me sinto atraído pela Shirley por conta da Sofia. Que cara é essa? Tá com vontade de cagar? Que isso? Claro que não, idiota! Ele ficou bravo? Todo mundo caga, meu bem. Ficar trocando de visual o tempo todo acaba comigo. Daí, bora sair hoje. É que não vai dar. Tenho um compromisso daqui a pouco. Eu tô irritado. Você tem que sair comigo hoje. Sério? Ele ainda fica bravo com aquilo? É que não vai dar mesmo. Pra quem não queria vir, você tá bem animadinha, né? Comeu até dois sorvetes. Não sou eu que tô pagando. Ora, ora. Eu não conhecia esse seu lado atrevido. Ele me lembra uma certa pessoa. Desculpa se fui grossa. Não vou mais pedir nenhum sorvete. Ai, hoje tá muito quente. Eu vou derreter. Prontinho. Esse piercing. Sofia? Quem é Sofia? Tá saindo comigo e com outra é... Seu cachorro! Me confundiu com outra. Ah, é só porque você me lembra uma pessoa. Seu cachorro! Que cachorro o quê? Seu cachorro não. Nós dois não tem nada não, tá bom? Isso não é motivo para você me confundir com outra. Naf, gostei de você. Tchau. Ai, será que eu tô ficando doido? Ai, que droga. Por que você não sai da minha cabeça, garota? Ele ia fazer aquilo de novo. Eu procurei a polícia, mas ela nem deu importância. É, obrigada. De nada. Eu odeio... Eu odeio quando você é gentil comigo. Por que isso faz eu me apaixonar mais ainda por você? Eu nem preciso que você seja gentil comigo para me apaixonar cada vez mais por você. Para, você tá mentindo. Você gosta da Anne. Não, eu não gosto. Eu gosto é de você. Eu tinha medo de não ser recíproco. Então eu fiquei com ela pra tentar te esquecer. Eu sei, eu sou idiota por fazer isso, mas eu não sabia mais o que fazer. Não me abandona. Eu não vou. Ah, Anne. William. Me desculpa, Anne, mas eu amo a Charlotte. Por que ela? Por que não eu? Me desculpa, mas ninguém manda nos próprios sentimentos. Tudo bem, eu entendo. Você é uma garota incrível. Tenho certeza que logo vai achar alguém. Sim, eu vou. Muito obrigada por dormir aqui comigo. Oh, eu acho tão fofo quando você é gentil comigo e não é uma cavalo. Ei, escuta aqui, seu cabeçudo. Não abusa da sorte. É, durou bem pouco. Tudo bem, eu te amo de qualquer jeito. Não acredito que vou ter que tirar a tinta do meu cabelo aqui, porque o banheiro tá cheio. Vida complicada da desgraça. Tomara que esse resto de água dê para tirar o resto. Sofia? Escuta, garoto, isso é um cosplay. Então era você o tempo todo. Pera, essa voz... É que minha voz fica meio diferente. Sofia, eu posso explicar. Ainda acha que pode falar algo? Hipócrita. O chão tá de rolê em coelho e nem me contou? Mocreia. Imbecil, por que me arrastou pra cá? Porque eu quero conversar com você. Eu não tenho nada pra falar com você. E se contar para alguém o que viu hoje, eu te mato. E você acha que eu tenho medo de você? Você não faz ideia de quem eu sou. Ah, você também não. Qual foi? Você quer me chantagear? Ai, não sou idiota. Eu só quero conversar com você. E não pode me soltar pra isso? O que você quer falar? Eu queria saber por que você se disfarça. Não interessa. Tenho certeza que se fosse você, não iria falar. Eu falo, eu confio em você. Idiota. Estava apaixonada pelo meu disfarce? Eu confesso que eu tava um pouco apaixonado mesmo. Mas era porque me lembrava você. Idiota, não diga essas coisas assim. É mais difícil falar essas coisas do que escutar, sabia? Tô nem aí. Eu tenho vergonha. Chiu, eu vou dormir na sua casa hoje. Qual foi, rapaz? Tá achando que aqui é a casa da mãe Joana? Deixa de ser chata, vai. A gente tem muito o que conversar hoje. E eu não tenho nada pra conversar contigo, não. Eu te pago um sorvete no caminho pra casa. Agora que eu lembrei que o sofá de lá de casa é grande, dá pra você dormir nele. Tá olhando o que? É que você fica muito fofa de pijama. Tu tá querendo apanhar, palhaço? Foi mal, mas eu não consigo te levar a sério de pijama. Continua pra ver se eu não te boto pra fora. Ai, você é muito cruel, sabia? Mas então, por que você se disfarça? Ai. A minha mãe, ela teve uma doença grave. E só tem clínicas que tratam essa doença em outra cidade. Sem contar que o tratamento é muito caro. Então eu tive que arrumar um jeito de pagar o tratamento da mamãe. E também me manter enquanto eu ficava aqui, já que ela está fazendo o tratamento em outra cidade. E então eu comecei a trabalhar. Como assassina de aluguel. E você? Por que se disfarça? Os meus pais morreram quando eu tinha 5 anos em um acidente de carro. E eu morei em um orfanato até meus 18 anos. Quando eu completei 18, há dois anos atrás, eu não tinha ninguém por mim. E foi aí que eu tive que procurar um emprego. Eu tentei em muitos lugares, mas ninguém me aceitava por eu não ter experiência. Até que eu encontrei um emprego, que não precisava de experiência, só de coragem. E talvez você não acredite, por ser muita coincidência. Mas eu também comecei a trabalhar como assassino de aluguel. Eu não sei nem o que dizer. Digo mesmo. Eu sinto muito pela sua mãe. Eu também sinto muito por tudo que aconteceu com você. Que tal nós vermos o filme? Se piscar de novo assim pra mim, eu já não respondo por mim. Jake! O que você acha de filme de terror com comédia? Eu adoro esse tipo de filme. Você tem certeza que quer fazer isso? Sim. Ela é minha melhor amiga. Não quero mais esconder nada dela. E você, tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Ele é meu melhor amigo, eu não quero mais esconder isso dele. Por que vocês chamaram a gente? Nós não queremos mais esconder nada de vocês. Nós trabalhamos como assassinos de aluguel. Qual o problema de vocês? Acham certo tirar a vida de alguém? Foi o único jeito que achamos de conseguir se manter. E só matamos pessoas que fazem coisas ruins. Ou fizeram. Sofia, por que você nunca me contou isso? Me desculpa. Eu tinha medo da sua reação. Eu, eu também tenho uma coisa pra contar. E, então, ele voltou. E ele fica me perseguindo. Eu, eu não sei mais do que fazer. Que desgraçado. Por favor, saiam desse trabalho. Façam mais essas coisas. Tudo bem. Sofia. Eu não quero mais isso pra mim. Vou arrumar outro jeito de apagar o tratamento da mamãe. Beleza, então. Eu também vou parar. Tá falando sério? Eu só quero poder ficar com você. E o que você fizer, eu faço. Você é um idiota, sabia? É, Sofia. Não fala nada, tá bom? Eu acho que eu tive uma ideia pra todos ganharmos dinheiro. Qual a sua ideia? Vamos montar uma banda. Você tá me zoando. Isso, que ideia incrível. Ai, eu já tô tão ansiosa. Ah, mas vocês acham que é fácil assim. Uau, vocês tocam muito bem. Meu maridinho é o melhor. Você não vai falar isso também, não? Vá tocar pra ganhar dinheiro, cachorro. Sofia! Vamos, de novo! Um, dois, três! Eu sabia que você iria vir atrás dela novamente. E quem é você? Relaxa aí, a gente vai parar com isso. Mas temos que resolver isso primeiro. Esperem, o que vão fazer? Ah, não acredito que vamos te apresentar pra tanta gente. Eu tô muito nervosa. Relaxa, amiga, a gente vai arrasar. O Thomas e o Alexander disseram que vão vir no show. É verdade, eu nunca mais vi eles. É porque o Thomas foi pra de manhã e o Alexander foi junto. Ah, agora eu entendi. Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL